Olá, hoje eu gostaria de deixar uma porção da Palavra de Deus e uma reflexão muito especial para o seu coração. A passagem que eu quero ler está no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo de número 8, que diz assim Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Hoje eu quero falar para você sobre taças cheias de orações. Essa passagem do livro de Apocalipse, um livro que muitas vezes é temido por muitos, mas que traz uma mensagem de esperança para todo o povo de Deus na Terra, nós podemos encontrar especificamente nesse versículo que acabei de ler, algo de suma importância para a vida de um cristão. Fala sobre oração. Parece que é chover no molhado falar de oração para o crente. Quantas palavras, quantas mensagens, quantos sermões você já não ouviu sobre oração. Mas aqui no livro de Apocalipse tem uma palavra muito especial que me chamou a atenção. Apocalipse fala sobre a importância das orações dos santos elevadas aos céus. Eu percebo que nessa passagem que nós lemos, que a Bíblia nos diz que após o Cordeiro ter recebido o livro com os sete selos, os vinte e quatro anciãos e os seres viventes que estavam ao redor dele, antes de se prostrar para adorá-lo, eles entregam taças de ouro cheias de incenso. E o livro de Apocalipse diz que são as orações dos santos. É interessante nós observarmos isso, porque a Bíblia diz que nossas orações são elevadas aos céus e depositadas em taças de ouro que serão entregues na mão de Deus que está sentado no trono e tendo em pé diante de si Jesus Cristo, Filho de Deus. Você consegue perceber que no meio desse mundo com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, com tanta informação, o que é tratado com muita preciosidade nos céus são as orações do povo de Deus na Terra. Oração é um ato de confiança, oração é um ato de fé. E nesse momento que nós estamos passando tão delicado, tão difícil da história da humanidade, da história da nossa nação, nós precisamos compreender que precisamos orar, que precisamos clamar, que precisamos interceder de uma forma muito maior. Eu tenho dito no meio de toda essa crise que talvez esteja faltando algo que seja essencial para o fim de todo esse caos que nós estamos vivendo. Talvez sejam mais orações dos santos que estão na Terra. Eu gostaria de desafiar você a lembrar e lembrar você que suas orações quando chegam no céu são colocadas em taças de ouro. E aqui eu deixo uma pergunta para você. Suas taças nos céus estão cheias ou estão vazias ou estão pela metade de orações feitas por você? Se a crise que estamos vivendo dependesse das suas orações, as suas taças estão transbordando ou estão com bem pouco conteúdo de orações depositadas nelas? Oração é essencial. Há uma passagem no Velho Testamento, na época em que o povo de Israel peregrinava pelo deserto e teve que lutar contra os amalequitas. A Bíblia diz que Moisés, Arão e U subiram até o alto do monte enquanto Josué e o exército de Israel lutavam no campo de batalha. Mas a Bíblia diz que Josué, lutando nesse campo de batalha, Moisés estava com as suas mãos erguidas em intercessão pelo povo de Deus. Suas mãos quando desfaleciam, parece que quando Josué desviava seu olhar para o campo de batalha, suas mãos enfraqueciam e o exército começava a ser derrotado. Mas quando ele erguia suas mãos em oração ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o povo começava a prevalecer. E Israel venceu essa batalha como resposta às orações. Eu gostaria de convidar você para clamar, para lutar em oração. Essa batalha vai ser vencida, mas é preciso que as minhas e as suas taças estejam cheias de oração nos céus. Porque a Bíblia diz lá no capítulo 8 de Gênesis, de Apocalipse, que essas taças depois serão derramadas e voltarão como respostas sobre o povo de Deus na face da terra. Clame ao Senhor, ore ao Senhor, interceda por vidas. É assim que nós vamos vencer essa crise. Eu convido você hoje a depositar suas muitas orações nas taças de ouro que estão nos céus, que serão entregues nas mãos de Deus. E eu creio que essas orações serão respondidas. Que Deus abençoe a sua vida.